O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Ai, 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 é o canto do pregoneiro Que com sua harmonia traz alegria em Salsa American Way Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro? Vem de praia, oi, oi, vem de praia, ai, ai, em Salsa American Way E vem de batata, e vem de carro, e vem de mongosal Vem de um bom seu, o tabuleiro tem, e tudo que convém Mas só lhe falta, ai, ai, pereguenteza Ai, 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 ai É o canto do pregoneiro Que com sua harmonia traz alegria em Salsa American Way Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela Cantando a flores bela Oi, a flores bela Confidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibiu-me um sorriso tirubinha E desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade Estava bem mamado, bem zumbado, atravessado Foi por aí, campaneando, se atrapando num cordão Com o recorreco, recorreco na mão Mais tarde, encontrei num café Furava no lar, danilava Fui um de raça, bebendo o quinto copo de cachaça Isso não é xalaça O meu cansa faz tica-tica-pum-tic Pra eu cantar no tica-tica-pum-tic Uma canção do tica-tica-pum-tic Meu coração faz tica-tica-pum-tic E vem a salta-fim da Bahia Onde o jama tem cão, cheirei também uma batucada O Ticotico, 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 o Que ele acaba comendo o fubá inteiro Que ele sentiu tic tac, suando o meu fubá E tanta coisa que ele pode finigar E eu já fiz tudo, eu já fiz tudo para ver se conseguia E eu fiz tudo para ver se ele comia Eu tenho um gato que nos faltava, mas ele acha que o fubá Que é boa alimentação Tico, tico, tá? Outra vez aqui Tico, tico, tá comendo o meu fubá Tico, tico, tem que se alimentar Vai comer umas linhões, eu quero voar Tico, 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 tá? Outra vez aqui Tico, tico, tá comendo o meu fubá Tico, tico, tem que se alimentar Vai comer umas linhões, eu quero voar Estamos de volta ao palco de todas as estrelas São os Globos de Ouro Neste ano de comemorações Portugal no Brasil E Brasil em Portugal Não podíamos esquecer da portuguesa mais brasileira de sempre A nossa Carmen Miranda Muito, mas muito bem interpretada pela Luciana Abreu Obrigada, Luciana